Bom, pessoal, vamos lá, eu vou começar a falar a respeito aqui desse fato que está acontecendo, que é algo assim, é hilário, é irônico, e que, na verdade, eu já tive ciência há alguns dias, na verdade, acho que coisa de três semanas, de um processo que um deputado moveu contra mim. Um deputado que pediu inicialmente que fosse feito segredo de justiça, e isso não foi atendido pela juíza ou pelo juiz, não me recordo se é a juíza ou juiz. E o processo ganhou repercussão nas redes, e agora eu fui citado, e eu quero falar a respeito disso, até porque esse deputado que ele se elegeu na onda Bolsonaro, e uma pessoa que me procurou nas eleições, que eu ajudei a se eleger, é uma pessoa que muita gente fala que está arrependida de ter votado. Muita gente me cobra isso, muita gente me encontra nas ruas e fala, olha, Jordi, votei nele por sua causa, você não vai falar a respeito disso. Ou nas redes sociais o pessoal fala, Jordi, eu votei nesse deputado estadual por sua causa, me arrependi, você não vai falar a respeito disso. E eu sempre evitei falar a respeito disso. Eu evito falar porque eu acho que o constrangimento que já ocorre na carreira dele, eu acho que eu não preciso ficar gravando isso, eu acho que eu tenho que ficar longe dessas polêmicas. Eu, como vocês sabem, o meu mandato é um mandato que eu levo de uma forma muito séria, muito alinhada com o presidente Bolsonaro, e totalmente descolado da figura dessa pessoa. Mas agora, a partir desse processo, eu tenho que falar com o meu eleitor, falar com todos que me seguem e que votaram nele por minha causa, para pedir desculpas, o deputado Gustavo Schmidt. Gustavo Schmidt, que é uma pessoa que eu conheci, como eu falei, pouco antes da eleição, que me procurou, que pediu ajuda, que disse que queria dobrar comigo, que colocaria todo o seu material de campanha junto com o meu, tudo mais, e se mostrou uma pessoa que era alinhada com o presidente Bolsonaro. E eu fui enganado. Então eu peço desculpas a todos também, que se arrependeram de ter votado nele, por minha causa. Peço desculpas por terem votado nele, se foi por minha causa. Mas eu fui enganado, assim como muitos de vocês. Fui enganado, e por isso que hoje eu sou muito criterioso. Hoje, quando alguém vem me pedir ajuda, quando alguém vem me pedir apoio, eu sempre falo que eu não vou cometer mais os mesmos erros do passado. Não vou mais cometer esses mesmos erros. Eu já tive pedidos de apoio para prefeitos, para vereadores, pessoas que eu não conheço também e que eu neguei. Eu prefiro apoiar somente aqueles que eu realmente conheço muito bem. E até mesmo a Aliança está tendo, nós estamos tendo esse cuidado, todo esse cuidado, para que não ocorra a mesma coisa que ocorreu com o PSL. E, bom, vamos lá, o que aconteceu. Não sei se vocês viram recentemente, mas o deputado Gustavo Schmidt, ele teve aí uma situação bem desagradável em que, durante a pandemia, ele foi numa festa. E aí, nessa festa, ele saiu e agrediu os policiais, agrediu os policiais na delegacia, afrontou a delegada. E aí, a partir dali, os policiais entraram em contato com o meu gabinete, com o meu grupo de WhatsApp, dizendo que eles estavam muito receosos, porque havia ali alguma possibilidade de retaliação, que diziam que o deputado em questão estava querendo processá-los, que iria processá-los. E aí, eles ficaram muito preocupados. E aí, eu falei no meu grupo de WhatsApp, no meu grupo de WhatsApp, eu gravei um áudio e falei, olha, vocês podem ficar tranquilos, falem para eles ficarem tranquilos, que não vai acontecer nenhuma retaliação contra eles. Que eles são pessoas dignas, que eles são... Que estarei ao lado deles, defendendo. E fiz críticas, sim, a ele. Fiz críticas a ele. Por que eu fiz críticas a ele? E sempre farei. Porque é o meu nome que está em jogo. É o meu nome, é a minha palavra que foi empenhada. Durante a eleição, coloquei o meu nome à tapa, minha cara tapa, coloquei meu nome, para eleger uma pessoa que hoje me decepciona. Isso é uma autodefesa minha. Estou fazendo com que o meu nome possa ser preservado nessas situações escandalosas que vêm acontecendo na carreira desse deputado. Que não é a primeira vez. Nós sabemos que, muitas vezes, ele tem tido participação em episódios que ganham aí as páginas, e que falam a respeito de condutas que não são alinhadas com o nosso projeto. E se ele tem a sua carreira hoje e tudo mais, eu quero seguir a minha, distanciado disso. Quero distanciado, não quero o meu nome envolvido em polêmicas que ele tem se envolvido. E meu nome está em jogo. Fui eu que estive com ele, caminhando com ele, ajudei o eleger, e hoje eu não posso ver meu nome sendo maculado da forma que vem sendo. E aí, no processo, a citação, vejam o que ele traz, né? As pérolas que são faladas aqui nesse processo. As afirmações do réu, no caso eu, e sua manifestação divulgada pelo áudio, são as de que o autor seria um doente, um tralha, um arrogante, um soberbo, o que pode nitidamente ser nitidamente ouvido no áudio de autoria do réu. Que adjetiva o autor com tais palavreados. A senha do réu em investir na tentativa de macular a imagem do autor é, portanto, absoluta e gera danos evidentes à honra e à imagem. Como se eu precisasse fazer algo nesse sentido para macular a imagem dele. Torna-se evidente, portanto, que o autor amargou e ainda amarga o enorme prejuízo decorrente da desonra que lhe foi assacada, não somente perante a Casa Legislativa, que pertence, mas também ao povo fluminense, e principalmente a seus eleitores. Pois é em razão da perseguição do réu que teve ele de empreender uma verdadeira cruzada para demonstrar o que realmente aconteceu em todos aqueles momentos. Como se eu precisasse me empreender alguma coisa para macular a imagem de alguém que está, evidentemente, frequentemente participando de episódios que são escandalosos. Como se eu precisasse. E repito, eu em algum momento divulguei áudio. Eu falei um áudio no meu grupo para proteger os policiais e proteger a minha imagem. E ele que teve participação em algo que ganhou repercussão nacional. E que, obviamente, eu não tive culpa alguma, não tive participação alguma, a não ser dele próprio, com os seus amigos. E aí, venho mais aqui em um parágrafo. No caso dos autos, o que se pretende questionar é a conduta do réu, no caso eu, que não só divulgou áudio contra o autor sem o consentimento, como divulgou a terceiro. Isso aqui vocês vão ter que provar. Porque em momento algum eu divulguei áudio. O áudio foi para o meu grupo do meu gabinete e que esse grupo divulgou o áudio para os policiais que foram vítimas naquela oportunidade. E aí, isso depois vazou e ganhou uma certa repercussão e que não tive absolutamente nada a ver com isso. Divulgou a terceiro de moda macular para a honra de potencial concorrente e adversário nas urnas. Para de palhaçada, né, gente? Eu sou deputado federal. Ele é deputado federal. Eu tive 204 mil votos. O que ele teve no Estado, eu tive quase no município de Niterói. Que adversário que é ele pra mim? A situação é numa questão de defender a minha honra, o meu nome, que na eleição, ao empenhar minha palavra, ao botar meu nome, eu acabei fazendo com que uma pessoa pudesse se eleger que hoje não está alinhada com o nosso projeto. Tem participado de diversos episódios que ganham aí as notícias, ganham as páginas com certos escândalos. E é uma autodefesa. Eu tenho o direito de me resguardar para que o meu eleitor perceba que eu não compactuo com esse comportamento. E aí, por fim, pede dá-se a causa o valor de 30 mil reais. Eu não sei se ele pensa realmente que ele pode ganhar algo com esse processo querendo processar uma pessoa. E isso é realmente também algo muito revelador. Não pra mim, mas pra população, demonstração de ingratidão. De ingratidão. que era uma pessoa que estava aí sem saber pra onde ia, foi pro PSL, apresentei pra Flávio, demos legenda, foi eleito e depois se desviou, não estava mais alinhado com o nosso projeto. E aí, depois de eleito, ainda quer me processar. Bom, eu tinha que fazer esse vídeo, tinha que fazer esse vídeo pra poder estar finalmente falando para o meu eleitor. Finalmente falando pras pessoas que confiam no meu trabalho e que, embora tenha havido esse acidente de percurso, sabem que o meu mandato, o meu trabalho tem sido muito alinhado com o meu presidente, de lealdade com o presidente, de lealdade com os meus eleitores, defendendo os princípios que eu sempre disse que defenderia, os princípios que eu disse que defenderia na eleição, continuo defendendo, os valores que eu disse que defenderia. E aí, aparece uma pessoa como essa e aí todo mundo me questiona a respeito se eu me manifestaria. Eu evitei ao máximo fazer qualquer manifestação nesse sentido. Evitei pra não prejudicá-lo. Porque eu acho que os problemas dele já são problemas dele, eu não quero mais causar problema pra ele. Mas, no momento em que os policiais estão sendo perseguidos, estão com medo da perseguição, da retaliação de uma pessoa que demonstrou lá que colocaria a sua autoridade acima de tudo pra poder estar prejudicando, eu fiz um áudio no meu grupo defendendo os policiais, fazendo críticas a ele, numa defesa dos policiais, numa defesa da minha honra, do meu caráter, da minha dignidade, que, por muito tempo, estava sendo vilipendiada pelo comportamento de alguém que estava caminhando conosco na eleição. Então, eu não quero fazer esse vídeo aqui pra todos que me acompanham pra saber que realmente nós não temos nada, não temos nada. Agora, com esse processo já ficou evidente isso, que já houve um rompimento lá atrás e que eu desejo sorte pra ele, que siga sua carreira, entendeu? Mas eu não posso ser minha imagem imaculada por alguém que teve sua imagem atrelada a mim na eleição, entendeu? Então é isso, pessoal, só pra fazer esse esclarecimento desse processo que, qualquer processo todo mundo entra, né? Entrar na justiça, qualquer um entra. agora eu quero ver se realmente ele tem como provar de tudo isso aqui, que eu divulguei áudio, que eu divulguei áudio pra terceiro, eu maculei a honra dele, começou a precisar de fazer isso, né? Uma pessoa que se auto-sabota diariamente. Mas é isso, pessoal, estamos juntos, fiquem com Deus! adeus!